O aborto foi proibido nos Estados Unidos? Em teoria, não. A decisão da Suprema Corte, na verdade, derruba a garantia de que uma mulher poderá abortar em qualquer lugar no país e dar liberdade aos Estados para fazerem suas leis. Ou seja, pela primeira vez em quase 50 anos, o aborto será ilegal em partes dos Estados Unidos. Em Estados como Nova York, ele continuará sendo legal. Já no Texas, não mais. A expectativa é que passe a ser quase imediatamente ilegal abortar em 13 dos 50 Estados. Mas é possível que esse número chegue a 25 com o passar dos meses. A Suprema Corte, que agora tem maioria conservadora absoluta após indicações do ex-presidente Trump, decidiu que o aborto não é um direito constitucional. Com isso, derrubou uma decisão de 1973, a histórica Roe vs Wade, que garantia acesso ao aborto até o ponto em que o feto tem chance de sobreviver fora do útero. Boa parte dos conservadores comemorou. Perguntado se era o responsável pela mudança, Trump afirmou que Deus tomou a decisão. Já o presidente Joe Biden disse que a Suprema Corte mostrou o quão extrema é e que tornou os Estados Unidos, uma exceção entre as nações mais desenvolvidas do mundo. vitro da massa e� 또 que as nações mais escolhemos. A E E E E Obrigado.